e fala galera do nosso canal do youtube jd da mídia oficial bom galera hoje nós vamos falar aqui a história dessa grande dupla que vem se destacando nas redes sociais que é o de castro e o saluzinho bom gente o de castro é natural da cidade de areré ceará é que fica localizado no sertão do vale jaguaribe já entre divisa com o rio grande do norte né e o de castro saiu da cidade de areré ceará para são paulo para conseguir grandes benefícios né para ter suas condições melhor e ter as condições que a gente deve ter e hoje o de castro vai se destacando na vida musical né já teve várias participações com paulo júnior vai chegou é fernandinho do forró real é entre outros artistas também que fazem parte do nosso hit que é o forró então vocês vão acompanhar aqui o vídeo artístico dessa grande dupla aí nesse grande vídeo aqui para vocês valeu e tamo juntos eu quero jogar comigo sim ó ó quem ama dá o amor e pensa no que faz quando eu desisto amor o coração não traz tô sentindo você tão perdido se arrumando de voz pra sair cada dia pra mais ele cante tô sentindo que não é eu quero jogar comigo sim ó se eu sou pedro a eu 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 Se pra você eu sou significante 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 E a voz é perfeita no web Agora galera, vou aí Vou se fazer com tudo Vamos ver o campeonato Valeu galera, brincadudo Ai, ai, ai Eu tô ação, sai Tô sentindo você Tô me santo tempo Tô arrumando demais pra sair Cada dia tá mais E ligando Tô sentindo que não é pra mim Quem sabe comigo Se resolver trocar Termina comigo Se pra você eu sou Siga inimplicante Termina comigo Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou E tu me manda O desejo dela Se escolher a voz inteira Eu te adoro Que eu sou E eu vou cuidar de mim A loucacer Corropei em serraide A melhor coisa do mundo é o mundo É o Capão Rondezão É o Capão Rondezão Alô, não vem falar na rua Que não é sua ideia É o Prefeito, não é o Marquinhos É o que?